Pode acontecer de você receber uma mensagem no seu WhatsApp como essa. E caso isso aconteça, eu vou te explicar o que é que significa e a importância. Se você ainda não ativou a confirmação de duas etapas aí no seu WhatsApp, depois da dica de hoje, com certeza, junto comigo, você vai ativar. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Toda vez que você precisa ativar o seu WhatsApp em qualquer outro dispositivo, o que é que acontece? Você precisa colocar o número do seu celular e depois que você faz isso, você recebe por SMS um código para que você coloque. E depois disso, o WhatsApp confirma e assim ele vai começar a funcionar naquele telefone. Só que esse é o padrão. O que é que acontece para que você tenha uma maior segurança? Além de você receber esse código de texto, você precisa colocar uma senha. E essa senha é a confirmação de duas etapas. Vamos dizer que essa senha é a segunda etapa que além do SMS que você recebe no número, você vai precisar colocar essa senha que você vai definir agora comigo. E somente se colocar essa senha de seis dígitos é que o seu WhatsApp vai começar a funcionar naquele aparelho. Então, isso evita que o seu WhatsApp seja clonado. Isso evita que uma outra pessoa, sem a sua autorização, ative o seu número de WhatsApp em qualquer outro lugar. E como é que você ativa essa confirmação de duas etapas se você ainda não ativou? Abra o seu WhatsApp, vá em configurações que está no canto inferior direito. E aqui você vai tocar em conta. Depois você vai tocar em confirmação de duas etapas. Caso na sua tela esteja aqui e apareça a opção de desativar, jamais toque nela. Porque significa que você está com a confirmação de duas etapas já ativada. E isso é ótimo. Caso você ainda não tenha feito isso, aí o que é que você vai precisar fazer nesse momento? Tocar em ativar. E depois que você ativar, você vai precisar colocar um código de seis dígitos. E por favor, preste atenção nesse código, porque todas as vezes que você for ativar o seu WhatsApp em outro lugar, você vai precisar desse código, como também de tempos em tempos o seu WhatsApp vai te perguntar. Olha, qual é a senha de seis dígitos? E assim você vai digitar. Dessa forma o seu WhatsApp fica muito mais seguro para que ninguém, além de você, utilize o seu número. Depois que você ativar, é bom que você coloque também o seu e-mail. Porque caso você esqueça esse código de seis dígitos, através do e-mail você pode conseguir mudar e recuperar. Pronto, agora sim, tudo certo. Compartilhe essa dica com seus amigos, familiares, porque é muito importante que todo mundo faça isso. Por hoje é só e até a próxima. Pronto, agora sim.